Quarta-feira, dia de hipertexto e aqui nós temos a palavra santidade. O que é que você vai colocar a partir desta palavra? E eu quero mandar um abraço para os meus amigos e amigas do IAESC, é um colégio aqui próximo de Curitiba onde eu moro, ali na região de Joinville e meu filho inclusive estuda nesse colégio e eu descobri que esses videozinhos são passados de manhã, tanto no âmbito masculino como também no feminino. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para vocês, beleza? Olha só, na lição de hoje eu quero trazer para vocês e quero ler o versículo 27 e 28, ok? Diz assim, ó, não cortareis o cabelo em redondo nem danificareis as extremidades da barba. Opa, então eu não posso cortar a barba? Então eu não posso cortar meu cabelo redondinho, né? Vamos para o comentário bíblico aqui a respeito desse versículo e vamos ver como é que a gente interpreta esse versículo. Diz o seguinte, Os judeus se orgulhavam muito da sua barba, considerando-a símbolo de virilidade e dignidade. Sugeria-se que a barba danificada marcava seu dono como devoto de uma deidade pagã. Assim, a parte da barba que faltava teria sido cortada para ser oferecido a um deus pagão. Deus proibiu o seu povo de seguir esse costume. Nesse contexto que a gente está lendo aqui, a restrição teria significado apenas como salvaguarda contra costumes religiosos das nações pagãs. O princípio não se aplica em absoluto ao costume moderno de se barbear. Então, antigamente, o pessoal tinha barbona, né? E todos os povos também tinham. Então, Israel deveria ter uma barba completa. Por quê? Porque os outros iam lá e pegavam um pedaço, tiravam um pedaço e colocavam ali em oferenda para os deuses pagãos. E aí Deus falou o seguinte, isso aí não pode fazer. Agora, se você tem uma pessoa hoje em dia com uma barba grande e faltando um pedaço, você vai imaginar que ela ofereceu aquilo ali para um deus pagão? Não, provavelmente você vai falar assim, ou ele errou, ou então, sei lá, é o estilo dele e não tem nada a ver com uma questão religiosa, ok? Então, esse tipo de conceito que foi colocado aqui era especificamente para aquele povo e para aquela época. Agora, olha só o próximo versículo que é muito interessante, que diz assim, ó. Vamos lá para o nosso comentário bíblico para poder entender um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Isto era feito, marcas na pele, por vários povos antigos, em ritos e cerimoniais pelos mortos. Até hoje, alguns povos pagãos seguem essa prática. Certas tribos de Nova Guiné cortam a junta do dedo de uma pessoa da família morta. Então, um costume que era um costume pagão. Aí você fala assim para mim, pastor, então é o seguinte, Se a proibição aqui tem a ver com mortos e com paganismo, e se eu fizer uma tatuagem em mim, que seja uma tatuagem que não tenha nenhuma referência a uma outra religião, não tenha nada a ver com esse negócio de gente morta, é porque eu acho bonito, como é que fica isso? Vou falar uma coisa para você. Esse assunto é muito interessante e eu acho que você deveria fazer o encontro com os jovens para discutir isso com o pastor de vocês. Na Bíblia, nós temos poucas referências a este aspecto, mas algo me chama a atenção, porque nesse versículo, nós podemos dividir esse versículo em duas partes. A primeira delas se diz o seguinte, Pelos mortos não fareis a vossa carne. Legal! Se fosse só essa frase, estava resolvido. Mas olha como é que continua. E nem fareis marca nenhuma sobre vós. Não é para fazer marca. Então, quando eu olho para esse texto, para mim, tá bom? Para mim, é muito claro que Deus para aquele povo que quer ser santo, você não precisa fazer nenhum tipo de marca no seu corpo, uma tatuagem, seja de cruz, seja com o nome de Jesus. Ele não está pedindo isso. Ele não está falando o que eu tenho que fazer. Na verdade, ele está falando assim, não fareis nenhuma marca sobre você. Então, eu queria despertar em vocês uma curiosidade. de estudar, de tentar entender um pouco mais esse assunto. Hoje em dia, tem muita gente que está querendo se tatuar. Ah, não, pastor, eu já sou tatuado. Será que Deus me aceita mais ou menos? Não, esqueça. A partir do momento que você entregar o seu coração a Jesus, nenhuma tatuagem vai te distanciar dele. Entendeu? Mas a grande questão é, eu que não tenho nenhuma tatuagem, eu devo ter ou não? Eu acho que é um assunto legal da gente estudar. Para mim, Levítico capítulo 19, deixa bem claro esse assunto. E para você. Beleza? Amanhã a gente se vê. E para você. E para você. E para você. E para você.